Tem idiota que a gente vê em redes sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Não tem pra vender no mundo. Não dá pra esperar que saia alguma coisa dali. Não tem aquele ditado? De onde você menos espera é de onde não sai nada mesmo. Então, ó, a gente já sabe que não vai sair nada dali. O problema é que o presidente Bolsonaro opera numa lógica em que ele não faz, mas não deixa ninguém fazer. E aí isso é uma receita mórbida pra todos nós. Ele não faz e não deixa ninguém fazer. E é exatamente disso que se trata. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, o mercado consumidor de qualquer coisa é enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender pra gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na vida? Verdade. O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, não, quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Mas ele também tem estratégia. Então, a estratégia do presidente Bolsonaro, mesmo falando absurdo, mesmo falando coisas que chocam muito a maioria da população, ele vai fundo e ele aperta e ele cutuca e ele não se incomoda com a ferida dos outros. Porque o que ele quer é se conectar com uma parte da população que não pode ficar em casa, que precisa trabalhar, que precisa abrir o seu comércio. E ele vai tentando se conectar com essas pessoas e criando nelas uma falsa ilusão. Porque, veja, todo mundo tem dito a mesma coisa. Você pode defender que o seu comércio fique aberto. Você é um bom comerciante. Você respeitou todas as medidas de segurança. Você, se tem um restaurante, estabeleceu uma distância maior entre as mesas. Todo mundo entra de máscara no seu restaurante. Só que esse bom comerciante, esse bom dono de restaurante, ele é punido pelo mau comerciante, pelas pessoas que fazem as festas, que não respeitam o distanciamento social. Quando o presidente Bolsonaro cria a confusão que ele cria, ele está privilegiando o mau dono de estabelecimento. E todos pagam o mesmo preço por isso. Então, é uma situação difícil.